Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai gravar um vídeo de Roblox com meu pai E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal da princesinha Sofia E a gente pessoal está com uns inscritos muito especiais aqui Estamos com a Louise e com o William Mas o William na verdade é outro inscrito Eu tenho que dar uma olhadinha no nome porque eu sou muito esquecido Ai meu Deus, bota a Louise, bota a Louise Quase pegou a gente Sofia Vamos lá, vamos lá, a gente tem que pegar Eu não lembro onde estão as coisas aqui, você lembra? Aqui, achei, achei, achei Achou, achou? Achei Eu não lembro onde estão muitas coisas aqui, mas... Eu lembro Muita coisa Porta Papai, deixa eu te ajudar a achar Aqui é palito, não Ah, aqui ó, pé de cabra Achou o pé de cabra? Não, já peguei Então beleza Eu já peguei O ratinho está aqui, vem atrás de mim Ah não, foi espelho, foi subir Sério? Sim, está subindo Ah, não quero subir Achei uma chave Oh, dá para pegar a chave Vem chave Vem chave Vem chave Isso, peguei uma madeira também Pegou? Peguei Ahn... Onde tem que colocar essa madeira? Lá em cima, não é? Para atravessar? Estou subindo, estou subindo Aqui é uma alavanca Muito bem, Sofia Eu preciso de alguém para distrair Ah não, ele vai pegar Ele vai pegar Não, não pegou Quem que abriu? Chave verde, abri Você está de pé de cabra agora, Sofia Está com você? Pé de cabra Tá Então abre a porta Tira as madeiras ali da... Ahn... Tira as madeiras... Aqui ó, aqui ó, aqui ó Cadê? Aqui ó Estou indo, estou indo Boa Sofia, boa boa Eu nunca ia achar isso aqui Espera É com... Dois Coloquei Isso! Vamos lá Ahn... O que que nós temos aqui? Ai, eu vou tirar o pé de cabra Tem que tirar umas madeiras lá da outra porta, Sofia Liguei Uma porta secou Muito bem, muito bem Espera aí Chave azul nós precisamos Pega! É uma coisa para a gente colocar aqui ó Gasolina Sabe onde está a gasolina? Não Ahn... Ahn... Aqui vai ó Alguém já achou o cartão Alguém já colocou na porta, né? Então nós precisamos Já tirei o pé de cabra nele Porque... Não, acho que estava no pé de cabra, Sofia Ai meu Deus! Eita que macho! Eita que macho! Sério? Tá, tá aí embaixo Sofia Tá aqui embaixo Meu Deus, ele sabia que eu ia vir pra cá Que esperto Ele tá vindo atrás de mim, tá vindo atrás de mim Não desce, não desce, não desce O que é que ele pegou a gasolina? Sofia A gente precisa do pé de cabra para abrir a outra porta lá Sabe onde ele está? Ahn... Não Ai meu Deus Olha meu Deus Tá de cabra? É Ih, ele caiu Eu tô comigo Tá com você? Vem aqui em cima então Vem aqui em cima Vem rápido Vem rápido Ah, deixa eu ver Ai, me pegou Meu Deus do céu Me pegou Sofia Ele pegou a gente Ele pegou a gente Você não veio me ajudar Ahn... Sofia Por que eles... Por que eles... Por que eles... Nossa, nós dois estamos mudando Nós dois? É Olha o que Legal Olha a Louise também junto com a gente Princesa 2020 Oi princesa A gente vem Vamos lá Vamos esperar Alguém tem que salvar a gente Tem que esperar alguém salvar Quem será? Com o William? É É Vai salvar a gente Ah, ele saiu O William saiu Mas tem outras Tem outras pessoas ainda Vem Tem que esperar ele Libertar a gente Libertem a gente lá Por favor Por favor Por favor Tô se tirando aqui Tô se tirando aqui O que é isso? O que é que é que? O chão O que? Aquilo ali Cadê? Ali Aquilo é... De vera É um chip Alguma coisa... Libertou a gente! Vamos, vamos! É ratoeira É ratoeira É ratoeira 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 Você tá pro pé de cabra ainda? Não Você não tá mais pro pé de cabra, né? Cuidado que ele tá atrás da gente Esse ratinho é muito bom Muito esperto Pegou de novo? Não deixa de pegar, Sophie Não deixa de pegar de novo A menina tá mexendo aqui O pé de cabra O pé de cabra Ah, já pegou Já pegou? Já Tem que abrir aqui Tem que tirar as madeiras da porta aqui Cadê essas pessoas? Ah! Ele tá atrás de mim, Sophie Ele pegou Não Ela vai te sopar Ela vai te sopar Ai, não acredito Vou botar um pouco Que eu fui pé Ah, não! Ele foi lá embaixo Se você quiser o pé de cabra, Sophie Eu procuro o pé de cabra A gente tem que ganhar essa A gente tem que ganhar A menina já... Ai, a menina me libertou A menina me libertou Eu vou botar um pouco Ai, nem... Cuidado Sai, Sofia Sai, sai, sai Pegou? Meu Deus Ah, meu Deus Eu não acredito Ai, fui pego na radeira Ai, não Pera, pera, pera Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, meu Deus! Tá muito difícil essa, Sofia! Que isso? Meu Deus! Não acredito? Agora estamos muito... Agora... De novo! Só nós estamos nos nos pelos, Sofia! Ah, tem mais uma garota que tá parando! Não vai falar! Liberta a gente! Liberta a gente! Ah... Ah! Então já foi! Vamos tentar mais uma vez! Uh! Vamos pular a história porque nós já sabemos a história, não é mesmo? Então vamos! Ih! Tem peste, Sofia! O gatinho vai acordar! Vamos logo! Sim! Eu já tô aqui em cima! Cuidado aí, hein! Peguei a chave amarela... Eu peguei esse negócio aqui, ó! A menina pegou o triângulo! O triângulo é aqui em cima! O triângulo vermelho? Eu tô com esse daqui pra te salvar! Não! Mas eu não fui pego! Mas se você foi pego! Se eu for pego, né? É! Beleza! Peguei um quadrado verde também! Vai menina! Ah! A chavezinha pra libertar as pessoas tá aqui, ó! Então! Tá comigo! Eu tô com um quadrado verde! Chave rosa! Cuidado! Cuidado! Vai! Tô subindo! Tô subindo! Tô subindo, ó! Papai! Já tô abrindo aqui, ó! Muito bem! Eu tô com o quadrado verde! Já abri aqui, ó! Ah! O que que é isso? Já puxei a alavanca! O que que é isso? Já puxei a alavanca! Vai cair a... Oi! O que que é isso? Minha mão! O que é que? Muito cuidado nessa hora Eu preciso da chave cinza, mas eu não tenho a chave cinza Só dá um olhar nele, Sofia Eu confio, eu confio Pera, pera, pera Tem que escapar aqui Solta ela Soltei Muito bem A gente tem que libertar o alicate, Sofia Pera aí Não sei o que é isso, Sofia Eu não entendi também Já é novo Chave vermelha, alguém já tinha pegado essa chave vermelha Aqui, pai Olha isso daqui Eu vi, mas tem que ver o que é isso Eu acho que é para abrir a nova fase Alguma coisa assim Olha, já abriram aqui Meu Deus Aqui, mãe, mãe, mãe Aqui, ó Aqui, a chave amarela Dá uma chave cinza aqui Pera aí A chave amarela Como é que faz para soltar? Isso, vamos lá em cima Que tem um negócio assim Ah, a chave amarela aqui, ó Agora que eu vi Ah, pega aqui e coloca aqui, Sofia Vamos fechar a porta Ah, eu preciso daquele chip Vem aqui, vem aqui, vem por aqui Oh, meu Deus Calma, eu preciso achar esse chip Chip, está lá em cima Tem que libertar Tem que pegar o alicate e cortar o fio Para pegar o chip Eu vi ele, eu vi ele É sério Vamos lá pegar Então vamos, vamos Vamos lá pegar Vem, pai Estou atrás de você Estou atrás de você Cuidado para você não aparecer o gato por aí Essa a gente tem que passar Ele está ali embaixo Ele está preso, ele está preso Vem, sobe rápido Pelo cantinho Ele está preso na porta Vem, sobe, sobe rápido A Luísa foi pega, será? Sim Eu acho que a Luísa foi pega Eu acho que não Cuidado, cuidado Ninguém me deu ainda Agora eu levantei Agora eu só pego o alicate lá Sabe onde ele está? Ah, meu Deus Ele vai vir atrás de mim, Sofia Eu acho que vai ser pego nessa Vai, vai Ui, quase que ele me pega Tive que descer Vai, desce Fica subindo novamente Cuidado com ele aí Ele está na sala do alicate Agora vai ter que libertar vocês, né? Só tem eu solto agora? Eu acho que sim, né? Você consegue expectar? Ah, não dá para ficar Ah, tem mais uma garota Ah, tem mais uma Ela acha que vai libertar vocês Ah, meu Deus Ela vai ser pega Eu vou... Eu preciso girar aquele chifre Eu sei, eu sei, eu sei É lá, lá, lá Vou pegar para libertar vocês Está todo mundo preso aí? Sim A Luísa Vamos lá O gato está aí? Não, não, não Não, não Corra, corra Corra, fecha a porta na cara dele Não, não, não Não, não Fica com isso, pai Está comigo, está comigo O alicate Tem que pegar o alicate Pegou o chip aí? Pegou o chip? Pegou o chip? Pegou? Boa Alicate Alicate, alguém tem que pegar o alicate Peguei, não Ele te pegou? Não Ele te pegou? Ele te pegou? Uhum Vou te soltar, pera Amor de Deus Ah, não, não Abra, abra Você está com o chip, Sofia? Você está com o chip? Não, não, não Deixa ele te pegar Deixa ele te pegar Deixa ele te pegar Deixa ele te pegar Vou te soltar Ele me pegar? Ele agarrou na escada Isso Vem Vamos esperar Vamos Bora O alicate Alguém pegou o alicate? Não Eu vou pegar Pegou? Lá em cima Vem Vamos subir a escada Não, não vem para aqui não Ele está aqui na escada Não, é lá em cima Corta então Corta esse de baixo Depois corta o de cima Uh, meu Deus Estou nervoso Estou nervoso, Sofia Eu acho que a gente vai conseguir ganhar Cadê a Louise? A gente tem que ficar junto com ela também Gostei Vamos lá Aqui, olha Abre aqui Com a chave vermelha Oh, maravilha Olha Isso A bateria Agora já vai lá dentro da salinha Onde que é a salinha? Estou bem perdido Aqui, olha Eita, eles estão lá em cima Vem Vem, vem Vem, vem Ou não é aqui Eu tenho tudo errado Aqui, olha Isso Ninguém foi pego ainda, eu acho Boa, Sofia Agora nós precisamos Só com ele Calma, Sofia Calma Tem que ficar de olho Isso gato não vai aparecer Isso, sai uma amiga Ai, eu tenho que ficar de olho Sai Sai Ui, 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 ui Bora, a gente precisa de que, Sofia, agora? Não vem aqui, não vem aqui, não vem aqui, garota Não vem, não vem, não vem A gente precisa de que, Sofia? Não vem, não vem Do que a gente precisa agora? Cuidado, Sofia Cuidado 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 Aqui, olha Peguei O que? Vamos subir Estamos subindo Alicate Alicate A Luísa está com você? Ah, não O alicate já pegamos Ou você perdeu o alicate? Não, eu não Pegou Pegou? Tem que cortar o pílulo lá de cima então, né? Sim, eu vou Já está vindo? Eu estou aqui já, estou esperando Tá, eu estou aqui Estou deixando Estou te esperando aqui em cima, Sofia Está com alicate? Então vem cortar o pílulo aqui Vem, 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 rapidinho Rapidinho Eu vou aí, rapidinho Estou aí, estou aí Estou aí Isso Você devolveu o chip O chip não é aí O chip é lá em cima É? Perfeito? Sim Então vamos, vamos, vamos Vou cortar o pílulo agora Ai, meu Deus Estou nervoso Tem que ver se vai dar tempo É lá em cima Sobe Sobe a escada aí, esquerda Isso, 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 isso Estou aqui te esperando Aqui em cima Suba as escadas Cuidado com o gato Fica de olho Vai, pode ir, pode ir, pode ir Isso, isso, isso Só subir, só subir Nossa, Sofia Essa eu acho que a gente vai ganhar Vai, sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Não fique nervoso Não fique nervoso É lá embaixo É lá embaixo, né? É aqui, é aqui Boa, 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 boa Fica Tinha me esquecido já Isso, bora E agora? Pronto, agora a gente vai embora Pronto, pai, a gente agora vai embora Vamos embora já? Já Vamos embora Eu tenho que levar isso daí Leva Tem que libertar o pessoal Cadê a chavinha pra libertar? Ela está aqui, né? A chavinha deles Eu vou pegar ela Vou libertar quem estiver preso Não, não tem ninguém preso Ah, isso eu tenho que ir Ah, tem sim Uhul, libertamos Vem, vem, vem Vamos, vamos, vamos Vamos ganhar Cadê todo mundo? Vai, vai vocês primeiro Pegou mais alguém Não, vem, Eloís Vai, Eloís Vai, Eloís Ah, ele está aqui Não Vem, vem, vem Vamos, vamos Uhul Uhul Maravilha, conseguiu Vamos ver o filminho Se vai ser diferente agora Ai, que maravilha Conseguimos, Luís Ai, que felicidade Muito bem, Luís Ajudou a gente Ai, fomos muito bem nessa Muito bem, muito bem Agora vamos ver Se vai mudar alguma coisa na história Deu a volta E vai ligar a TV Vai, vai, vai Eu acho que tinha que colocar esse negócio Que eu peguei em algum lugar Pra ter um final diferente Mas eu não consegui achar onde era Mas tá bom, a gente ganhou Uhul Fechou a porta Ele chegou Foi aberta Vamos encontrar a Pink Isso Ela vai aparecer na Peppa Pig Pegou novamente? Ah, meu Deus Oh, não A gente vai lá A gente vai lá Uhul Então é isso, pessoal Nós gostamos muito De jogar com vocês Já deixem seu like E se inscrevam no canal Para não perder nenhum vídeo E se inscrevam no canal E se inscrevam no canal Desencarem Deixem E se inscrevam no canal E se inscrevam no canal Um, OMG OMG E aí